Muito bem, então, pessoal. Hoje nós vamos começar com a parte de função logarítmica. Nós já estudamos como calcular um log a partir da definição e também estudamos algumas propriedades. Agora a gente vai estudar o logaritmo como função, que é um tipo de relação entre dois conjuntos. Bom, para isso, a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, a função logarítmica vai ter essa cara aqui. Ela vai ser uma função f de x igual a log de x em uma base b. Muito bem, essa função logarítmica tem o domínio real, não negativo, diferente de zero e contradomínio real. Bom, vamos lembrar, relembrar o que são esse domínio e esse contradomínio. O domínio são os valores possíveis de x que eu posso inserir na minha função. Como o x da minha função é o logaritmando, nós tínhamos uma restrição para o logaritmando que ele obrigatoriamente precisa ser maior do que zero. Então, quando eu escrevo reais não negativos diferentes de zero, eu estou dizendo justamente isso, que são todos os reais positivos. Então, esse cara aqui é o domínio. E esse cara aqui é o contradomínio. E o contradomínio, que é o conjunto onde estarão as respectivas imagens. Então, as imagens para cada valor de x que você aplica aqui vai pertencer ao contradomínio. Além disso, a gente tem que se preocupar aqui com o b, que o b era a base do nosso logaritmo, ele tem uma restrição. O b é um número real maior do que zero. E também esse b tem que ser diferente de 1. Então, eu vou começar com alguns exemplos aqui. E com esses exemplos também eu vou fazer a construção do gráfico para a gente ver como que se comporta essa função logaritmo. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é o seguinte. Eu vou pegar um exemplo. f de x igual a log de x na base meio. Muito bem, é uma função logarítmica, né? Está dentro dos nossos critérios aqui, né? O b é maior do que zero e o b é diferente de 1. Lembre-se que os valores que eu posso aplicar aqui em x, eles têm que ser positivos. Então, a gente vai tentar construir isso. Então, vamos pegar aqui. e atribuir alguns valores para x e ver os resultados que nós vamos ter para f de x. Esses números podem ser aleatórios, tá? No caso, aleatórios, mas maiores do que zero. Eu vou pegar alguns números que vai fornecer para a gente um gráfico, um esboço de um gráfico que seja bom para a nossa visualização. Então, eu vou pegar esses valores aqui, ó. Vou pegar um quarto. Vou pegar meio. Vou pegar um. Vou pegar o dois. Vou pegar o quatro. E vou pegar o oito. Certo? E para cada um desses valores, eu vou achar a minha imagem. Então, vamos começar aqui, ó. Com f de um quarto. E vamos ver quanto vai dar o resultado desse log. Então, fazer o f de um quarto, nada mais é que o log de um quarto na base meio. Ah, mas como é que eu faço isso? Você tem que pensar que número que eu vou elevar o meio para dar um quarto. Porque é simples de ver, né? Que o y é igual a dois. Então, a gente percebe aqui, ó, que esse y aqui é o dois. Se eu fizer meio elevado a dois, dá um quarto. Então, já vou colocar aqui, ó. Dois. Aí, eu posso fazer também o f de um meio, que é mais simples ainda, né? Porque meio elevado a quanto que vai dar meio? Então, o resultado aqui vai ser direto um, né? Meio elevado a um igual a meio. Então, vamos fazer o f de um. de um. Então, log de um na base meio. Meio elevado a quanto que dá um? Zero, né? Meio elevado a zero igual a um. Vamos fazer agora o f de dois. Então, f de dois vai ser log de dois na base meio. Se a base fosse dois, o resultado daria um. Mas, como a base é meio, ela está invertida, então, o que acontece com o expoente quando você inverte a base, né? Ele troca de sinal. Então, se você fizer meio elevado a menos um, isso vai fornecer o dois. f de quatro a gente vai usar o mesmo raciocínio, então, eu vou ter log de quatro na base meio e agora vai ser quanto? Menos dois, tá? E f de oito vai ser o log de oito na base meio e vai ser igual, nesse caso, a menos três. Então, vamos preencher aqui a nossa tabela. A gente vai ter aqui dois, um, zero, menos um, menos dois e menos três. muito bem, então, pessoal. Então, eu vou montar aqui o gráfico unindo pontos. Então, eu já construí aqui o plano cartesiano com os pontos, com os valores, né? Que eu preciso tanto no eixo x como no eixo y e a gente vai ligar esses esses valores, né? Esses pontinhos. Então, quando x é igual a um quarto, o valor de y é dois. Então, esse é um pontinho que está bem aqui, ó. bem pertinho do eixo y. Dá para a gente ligar aqui, ó. Quando x é igual a meio, o y é igual a um. Então, vai ser um pontinho que está bem para cá, ó. Quando x é igual a um, y igual a zero. Quando x igual a dois, o y é menos um. Quando x igual a quatro, y igual a menos dois. E quando x é igual a oito, o y é igual a menos três. Então, a gente vai ter um gráfico assim, ó. Dessa função. esse gráfico em verde é a nossa função f de x. Certo? Então, note que se você analisar ela da esquerda para a direita, ela está decrescendo. Tá? Os valores de y aqui, ó. Note que ela está decrescendo. Agora, a gente vai analisar uma outra função, divisão, mas com uma pequena diferença. Então, eu vou considerar agora aqui uma g de x agora, que é igual a log de x, mas não na base um sobre dois, mas sim na base dois. E aí, a gente vai fazer as mesmas continhas aqui para achar as respectivas imagens. Então, vou começar aqui, ó, com o g de um quarto. Então, isso significa que eu vou ter que fazer o seguinte, né? Eu vou ter que fazer o log de um quarto na base dois. Se o logaritmando fosse quatro, o resultado aqui seria dois. Como é um quarto, e você, nesse caso, inverte aqui a fração, isso significa que esse expoente aqui vai ser menos dois. dois. Então, dois elevado a menos dois, inverte a base, vai ficar um quarto. De forma análoga aqui, ó, eu posso fazer o g de meio. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um log de meio na base dois, e o resultado aqui vai ser menos um. Por quê? Porque dois elevado a menos um, inverte a fração, vai ficar meio. aqui eu posso fazer também o g de um, que vai ser o log de um na base dois, e com certeza isso aqui vai ser igual a zero, porque todo número elevado a zero vai resultar em um. O que mais que eu posso ter aqui, ó? Os outros são mais simples, né? se eu for fazer aqui o g de dois, então, o log de dois na base dois, com certeza é quanto? Um. Também posso fazer o g de quatro, que vai ser log de quatro na base dois, com certeza é dois. dois, por quê? Porque dois ao quadrado é igual a quatro, aqui em cima também, dois elevado a um igual a dois, ou você pode remeter àquela propriedade que quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é sempre um. E, por fim, a gente tem aqui o g de oito, que seria o log de oito na base dois. com certeza isso aqui é três, porque dois elevado ao cubo é oito. Então, preenchendo aqui os valores, a gente vai ter aqui o zero, um, dois, e três. E, de forma análoga, eu vou também construir o gráfico. Então, com os pontos que eu tenho aqui, nós vamos fazer a construção do gráfico. Então, quando x é igual a um quarto, nós temos aqui o y igual a menos dois. Quando x é igual a meio, o y é igual a menos um. Quando x é igual a um, o y é igual a zero. quando x é igual a dois, o y é um. Quando x é igual a quatro, o y é igual a dois. E quando x é igual a oito, o y é três. Então, aqui também, a gente vai ter o nosso gráfico e ele vai estar posicionado da seguinte forma. Então, esse aqui vai ser o gráfico de g de x. Então, note, se a gente analisar agora da esquerda para a direita, o gráfico está se apresentando de forma crescente. Então, aqui, eu estou colocando os dois gráficos para a gente observar como é o comportamento deles. E o que eu quero chegar, a conclusão que eu quero chegar é o que faz eles diferirem. Então, lembrando aqui, a nossa f de x era log de x na base meio e a nossa g de x aqui, é igual a log de x na base 2. O que difere uma função da outra é justamente a base. então, se você observar essa base aqui, lembre que a base tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, essa base que é o nosso b, que é meio, se você observar, é um número entre 0 e 1. e aqui a minha base é um número que é o que? Maior do que 1. O que nos leva a concluir é que se eu tenho uma função logarítmica em que a base é um número entre 0 e 1, essa função logarítmica vai ser decrescente. E se eu tenho uma função logarítmica em que a base é maior do que 1, essa função logarítmica vai ser crescente. Então, vamos escrever isso. se eu tenho de forma geral uma função logarítmica que é um log de x numa base b, eu posso ter duas situações. A primeira situação é uma base entre 0 e 1 que vai me fornecer uma função logarítmica decrescente e a outra situação que eu posso ter é uma base maior do que 1 que vai me fornecer uma função logarítmica crescente. Então, essa é a conclusão que nós chegamos.